Seja muito bem-vindos ao Quântico e Desperte, o seu despertar começa aqui. E esta mensagem que trazemos a vocês através do portal 2012portal.blogspot.com de cobra é uma mensagem para a ativação da era de aquário do nosso mundo de quinta dimensão. Lembrando que no dia 27 teremos aqui no canal uma meditação guiada junto com as forças da luz para podermos ajudar na limpeza do planeta. Esta outra ativação que é indicada por cobra é para ser feita no dia 30 de junho, no caso do Brasil, às 2h48 da manhã. Vamos explicar agora o que significa essa meditação em massa e suas funções. É hora de agir novamente. É hora de tomar o destino do nosso planeta em nossas próprias mãos. Todos concordamos que o processo de libertação planetária está demorando muito. Aqui está a nossa chance de acelerar coletivamente o processo. Portanto, estamos usando a oportunidade da poderosa conjunção de Júpiter-Plutão em 30 de junho para criar um portal através do qual unificaremos nossa consciência e iniciaremos o processo que nos deixará finalmente na era de aquário no planeta de regeneração. Estudos científicos confirmam os efeitos positivos das meditações e ativações em massa na sociedade humana para que cada um de vocês participe dessa ativação e possa realmente ajudar a aproximar o planeta Terra da era de regeneração. Essa ativação ajuda as forças da luz a aterrar a energia da luz na superfície do planeta para estabilizar ainda mais a linha do tempo que levará a tão esperada era de aquário, era de regeneração, quinta dimensão. O número de pessoas que fazem essa ativação é o fator mais influente dentro do poder da população humana de superfície para acelerar o processo. Podemos alcançar a massa crítica de 144 mil pessoas fazendo essa ativação. Podemos até chegar a um milhão. Isso criará uma reação em cadeia de cura maciça no campo de energia em todo o mundo. Júpiter-Plutão Conjunto em 30 de junho É o ponto de viragem da idade 2020 de Aquarius Cronograma Stargate Que abriu em 12 de janeiro Com Saturno-Plutão conjunto Tem o seu ponto de viragem em 30 de junho Com Júpiter-Plutão Conjunção E se encerrará dia 21 de dezembro Com a conjunção de Júpiter-Saturno O objetivo de toda a era de aquário Cronograma Stargate 2020 É para estabilizar o Age of Aquarius Cronograma positivo para o planeta A nossa ativação em 30 de junho É o ponto de viragem deste processo Este ponto de ativação poderoso Está localizado quase exatamente no meio de todo o processo Com 170 dias entre 12 de janeiro e 30 de junho E outros 174 dias entre 30 de junho e 21 de dezembro Na astrologia A conjunção de Júpiter e Plutão Simboliza uma grande reforma social e espiritual Que trará abundância de riqueza espiritual e material para a humanidade Estaremos fazendo Meditação no momento exato de Júpiter-Plutão em 30 de junho Que será às 7h48 de Paris e às 12h48 da manhã no Brasil E às 6h48 da manhã em Portugal Estaremos aqui na Quantique Desperte Com um evento marcado para o horário exato Para iniciarmos a meditação Que o tempo sugerido será de 20 minutos Esperamos vocês por aqui Para darmos todas as instruções Desta meditação de ativação do mundo quinta dimensão Este portal Stargate E quem é Cobra? O que é Cobra? Cobra é um codinome A superfície do planeta Terra é comprida em um sanduíche As forças da luz e confederação galáctica Estão avançando do céu para baixo Em direção à superfície do planeta As forças leves do movimento de resistência Estão avançando do subsolo para a superfície do planeta Cobra é um codinome para o escritor do blog 2012portalblogspot.com A identidade de Cobra deve permanecer velada Por agora, por várias razões Cobra não está associado a forças armadas Ou Drake Embora ele perceba Drake como o mensageiro mais confiável para o plano O Cobra pode ou não fazer parte do movimento de resistência O que é importante é a mensagem Não o mensageiro A mente humana geralmente associa determinada mensagem A características percebidas do mensageiro E isso tende a obscurecer sua objetividade Juntamente com as postagens do movimento de resistência E algumas outras fontes avançadas Cobra pode ocasionalmente postar no blog Algumas peças de Benjamin David Drake Ou quaisquer outros mensageiros credíveis Estamos todos nessa luta pela vitória da luz juntos Do site 2012portal.blogspot.com Esperamos que vocês ativem o lembrete Que será disponibilizado neste canal Quântico e Desperte E coloque o seu celular ou qualquer despertador Para realizar esta meditação Para a quinta dimensão Para a era de aquário Dia 30 de junho Às 2h47 da manhã Estamos juntos E quanto mais pessoas estiverem presentes Melhor para toda a humanidade Chegou o momento E só depende de você Gratidão por estar aqui Paz, amor, luz e alegria E namastê Música 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 Música